Olá galera, tudo bem? Tranquilo? Hoje eu vou contar mais um capítulo da minha história Lá no espaço da minha página Minha história é quanto eu Quem não me conhece, meu nome é Luiz Fontes Sou artista plástico, aposentado Moro aqui em Miguel Pereira E eu tenho um portal de arte Com meus trabalhos, minhas coleções, minhas exposições Filmes, música, trabalho dos amigos e por aí vai O endereço da página é feminapaint, P-A-I-N-T De pintura, ponto blogspot.com Vai lá, vai lá que tem falando de arte Tem minha história quanto eu Tem um monte de coisa interessante E hoje eu vou contar mais um capítulo da minha história Vou voltar lá atrás Olha o bonézinho Anos 60 Eu estou de 53 Então já tinha mais ou menos uns 7, 8 anos Para 10 anos Quando apareceu essa maravilhosa banda Formada por John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e Jorge Hester Foi uma paixão absurda no Brasil E meu pai era um camarada meio esquisito Ele proibiu os Beatles em casa, mole E eu caguei, andei pra ele, falei com a minha mãe Minha mãe, minha mãe me deu um dinheirinho Naquela época não tinha loja de discos, eram umas papelarias, eram uns brechóis Era meio, bem novo Sessenta, 63, imagina E eu fui, peguei aquele dinheiro, fui na papelaria, comprei o compacto dos Beatles Flávio Midu, depois comprei o compacto duplo, duas músicas de cada lado E por aí comecei E chegava em casa e escutava na vitrola quando meu pai não estava Porque ele dizia que cabeludo em casa não entrava Imagina, olha só Falar isso hoje para os garotos aí, bate no pai E isso foi mais um fato da minha história Eu era fã, né Todo mundo que gostava de Beatles tinha um predileto A minha irmã gostava do Ringo Eu gostava do John Lennon Meu outro primo gostava do George Harrison E aí por aí vai E dali foi a hora que eu comecei a curtir música, curtir som Depois vieram os Stones E aí veio a época dos anos 70 Começou a vir as grandes bandas e Led Zeppelin E aí eu virei roqueiro de vez Tá bom, Torra? Eu queria deixar esse recado para vocês Mais um capítulozinho da minha história Da minha história quanto eu Dos Beatles Um grande abraço Uma boa semana para vocês Fique com Deus Tamo junto, galera Valeu!